O prefeito locutor vem aqui, é o Júnior Latércio, passou a volta, controlou, vai com você, é o Piauí, segura! Valeu, goi, separei dois. Valeu, goi, separei dois. O que é que passou a volta, é o Caduboi, Júnior Latércio, é pra fazer, valei, vai, segura! Valeu, goi. Valeu, goi, só volta, controlou, é o Júnior Latércio agora, pra fazer, valei! O Pacnino Alencar, vem Júnior Latércio, é o Piauí, é pra fazer, valei! Valeu, goi, Júnior Latércio, vem Campo Maior, vem o Piauí, vai! Valeu, goi, separei dois. Valeu, goi, separei dois. Aí vem o Piauí, é o Piauí, é pra fazer, valei! Aí vem o Piauí, é pra fazer, valei! Valeu, goi, vem pra ser campeão, aí vem pra ser campeão, Júnior Latércio, valei! E aí vem o Piauí?